Boa tarde, pego o caderninho de vocês de espanhol, a aula é até 5,50, 4,50 que diga, aí depois a gente vai voltar para o mesmo período de 5 minutos depois, deixa eu falar aqui com o Tia Gil, boa tarde, Jadson, boa tarde Tia Gil Pronto, aí já está Laura e já está Calhane, aí Gustavo está chegando já já, viu? Aí até 5,50 hoje, viu? Boa tarde, até 5,50, viu? Tá certo? Boa tarde, boa, 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 boa É 4,50 4,50, 5,50 não, viu? Ai Maria, ninguém aguenta Pronto, boa aula Tia Gil Obrigado Aí vocês que estão vendo... Oi É, vocês vão aí justamente, eu vou falar agora Vocês vão pegar o caderninho de espanhol de vocês, vão colocar o título da aula de hoje, Los Deportes Vão copiar os balõezinhos e o nome dos... e o nome dos... é... e o nome dos... dos esportes aqui, que está aqui embaixo, ó Tá aqui, ainda tem mais curso Oi? É, para escrever o título da aula e para escrever essa parte aí, essa parte dos balões e dos quadradinhos aí, que tem os esportes, só um minutinho Aí vocês escrevem aí, viu? Eu estou por aqui Entendeu, Ana Cecília? Ok Todo mundo aí escrevendo Ai, ai... vamos lá Todo mundo aí escrevendo Quando terminar tem mais coisa, aqui tem mais coisa, até 4,50 Foi a semana que vem, é 4,55 Foi na outra semana, é 5 horas, aí encerra Como se diz? Ó, você vai copiar o vermelho, Los Deportes Vai copiar, me gusta mucho Podemos praticar, a mim também, e também, o baloncesto, o futebol, o ciclismo e a natação Ok Todo mundo com saudade das aulas Sim Pois é Tem muita atividade no Google Sala de Aula para fazer, viu? Aí quem não fez, cuide de fazer Quem não fez, cuide de fazer Eu vi, quem estava fazendo, eu recebi as notificações Cuide de fazer Como se faz, cuide de fazer Se você pudesse, cuide de fazer E aí É E aí E aí Professor. Oi. Então, entrei agora na aula e matéria. Espanhol. Pronto, eu vou ver isso aí. É. Os esportes, é assim. Os esportes. 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 Amém. 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 Ainda está faltando um monte de gente nessa sala. Não, não, não. Oi professor, nesse outra palavra que a menina está falando é o que? Deixa eu dar uma olhada que eu vou só voltar aqui para a tela. Qual? Essa aqui é a primeira palavra. É o baloncelo? Baloncesto? Não, que a menina está falando. Me gusta muito. Não, que essa menina está falando. A mim também? É. A mim também. A mim também. A mim também. A mim também está falando. A mim também está falando. A mim também está falando. Ok. Ok. Quando todo mundo terminar me diga viu. Ok. 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 Amém. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ok. Ok. É que vai chegando uma hora dessa, meu Deus do céu. Acabei, Bruno. Tá ótimo. Eu tô acabando. Vamos lá então. É Samuel, começar do Samuel. Terminasse. Terminei. Quer ler o texto? Sim. Pronto, pode começar. Me gusta mucho venir a unidos en este semana. Podemos practicar el fútbol, después ver a otros atletas practicando los deportes preferidos. A mi también. Vamos a practicar el fútbol y el voleibol. Muito bem. O restante? El ciclismo, la natación, el fútbol y el baloncesto. Baloncesto. Ok. Ok. Parabéns. Guilherme. Pronto. Para leer? Uhum. Está bom. Los deportes. Me gusta mucho ir a unidos en este semana. Venir. Podemos practicar el fútbol y después ir a otros atletas practicando sus deportes preferidos. A mi también. Vamos a practicar el fútbol o el voleibol. Es el fútbol, es el baloncesto, es el ciclismo y la natación. Ok. Es... Isadora. 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 Será que ela caiu? Pessoal, oi. Oi. Vamos. Vamos repetir comigo. Vamos repetir comigo. Los deportes. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Mucho. Venir. Venir. Al club. Al club. Los fines de semana. Los fines de semana. Fines. Repete. Fines de semana. Fines de semana. Ok. Podemos practicar. Podemos practicar. El fútbol. El fútbol. El fútbol. El fútbol. El fútbol. Y después… Y después de… Después… Después. Después. É depois, é parecido com depois. É despois, 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 despois. Ver a outros atletas praticando seus deportes preferidos. 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 A mim também. A mim também. Vamos a praticar. Vamos a praticar. O futebol. Igual. Ou o vôlei. Ou o vôlei. É o ciclismo. O vôlei. É o futebol. É o futebol. É o baloncesto. É o baloncesto. É a natación. É a natación. É a natación. Vamos de novo. Lá. Muito bem. Agora vem outra pessoa. Vamos aqui, Ana Cecília. Vai, Ana Cecília. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A ver outros atletas. 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 Me gusta muito. Venir ao clube. Los finas de semana. Podemos praticar. Podemos praticar. Vamos aplicar. Vamos aplicar. Muito bem. O ciclismo. O ciclismo. O ciclismo. O ciclismo. O ciclismo. O futebol. O baloncesto. O baloncesto. O baloncesto. O baloncesto. O baloncesto. Ok, aí vamos agora ver... Muito bem, Adalaura. O que é que significa Los Deportes? Os Esportes. Eu vou dizer a frase e vocês vão tentar traduzir, certo? Aí veja se parece alguma coisa com português, certo? Aí eu vou dizer a frase. Aí a frase é... Eu gosto muito. Todo mundo entendeu essa frase, né? Me gusta muito, quer dizer eu gosto muito. Veni ao clube aos fins de semana. Veni ao clube aos fins de semana. Veni ao clube aos fins de semana. Muito bem. Eu gosto muito de vir ao clube nos fins de semana. Essa é a frase. Eu vou dizer a frase e vocês vão pegar e traduzir, viu? Agora. Me gusta mucho venir ao clube aos fins de semana. Eu gosto muito de vir ao clube aos fins de semana. Muito bem. Podemos praticar... Podemos praticar... Podemos praticar o futebol e depois ver a outros atletas praticando os seus esportes preferidos. Podemos praticar o futebol e depois ver a outros atletas preferidos. Favoritos ou preferidos? Tanto faz, viu? A mim também. A mim também. Vamos praticar o futebol ou o voleibol? Vamos praticar o futebol ou o voleibol? Muito bem. Todo mundo está acertando, viu? Aí eu vou dizer a frase todinha para vocês aí tentarem traduzir a frase toda. A mim também. Vamos praticar o futebol ou o voleibol? Futebol ou o voleibol? Muito bom. É o ciclismo. É o ciclismo. É o ciclismo, né? As pessoas que andam fazendo ciclismo. Vocês já viram o povo de madrugada, à noite, na rua, fazendo ciclismo? Cheio um monte de gente na bicicleta. É o ciclismo. De noite, um monte de gente andando na bicicleta. Isso. Tinha um cara lá com a GoPro na cabeça, assim, tava lá com a fita, lá com andando todo mundo. Isso mesmo. É o futebol. O que é que significa? O futebol. O futebol. O futebol. É o baloncesto. O basquete. O basquete. Muito bem. Baloncesto é basquete. E a natación. A natación. Muito bem. Todo mundo aqui já viu? Aí agora vamos para o verbo praticar. Nós vamos estudar agora o verbo praticar. Nós já estudamos o verbo ser, né? Eu sou e tu eres e tal, e tal, e tal. Agora é o verbo praticar. Eu pratico, tu praticas, vós praticas. Eu, ela e ustedes praticam. Nós outros praticamos, vós outros praticais. E eles, elas e ustedes praticam. Então, vocês vão fazer isso aí. Deixar no caderninho de vocês também, viu? Pode começar a fazer. Faz aí o verbo praticar. Certo? Alguma dúvida? É para escrever aí o verbo praticar. É, esse quadradinho azul. O azul e o branco, viu? A parte azul e a parte branca. Tá certo. O azul e o branco. O azul e o branco é o branco. Amém. 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 Quando terminar me diga, ouviu? Amém. 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 Tô feliz. Amém. Amém. Ai, não posso dizer palavrão, não. Ai, desculpa, gente. Desculpa, turma. Tá certo. Desculpa, turma, viu? É que o amor e só que me pegou. Ai, tô todo lapiado aqui. Desculpa, viu? Quem tô amando? A gente entende. Pronto, agora ela vai morder longe. Eu matei. Ótimo. Tá bem. Eu só jogo. Tá bom. Ótimo. Tá ótimo. Perfeito. Ótimo. 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 Amém. 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 Acabei. Ok. Amém. Todo mundo já terminou? Tá, tá faltando... Ok, tá faltando só... Já adora terminar Ok, vamos lá É... Aí vamos lá, certo? Vamos Aí... Samuel Samuel, você lê? Sim, então vamos lá Eu lê assim, tipo aí tem... Não, é... Pode começar? Pode Eu pratico Tu praticas Elas praticam Não, vós praticai Elas praticam Elas praticam Ustedes praticam Nós outros praticamos Vos outros praticais Elas praticam Elas praticam Ustedes praticam Muito bem Certo, muito bem Vamos lá, Guilherme Você fala sozinho ou eu falo? Eu falo sozinho Tá, então vai Eu pratico Tu praticas Vós praticais Eu pratico Elas praticam Ustedes praticam Vós outros praticamos Vós outros praticais Elas praticam Elas praticam Elas praticam Elas praticam Ustedes praticam Muito bem Parabéns Vamos lá É Isadora Eu pratico Ella Eu pratico Elas pratico Elas praticam Os outros praticam Vós outros praticais Elas praticam Elas praticam Elas praticam? A minha praticam. E vocês praticam? E vocês praticam? Ana Cecília. Quer, vai sozinha ou eu digo e você repete? Oi? Oi? Certo, tem alguém com o microfone ligado aí que tá dando interferência? Ana Cecília? Vai, então. Eu pratico? Tu praticas? Vos praticas? Ela pratica? Ela pratica? Você pratica? Nós outros praticamos? Vos outros praticais? Elas e Elas? Vocês praticam? Praticam? Muito bem. Vamos aqui pra Ana... Deixa eu ver quem foi a pessoa que eu falei, era... Jardison. Jardison? Quer ir comigo aqui? Sim. Eu falo e você repete? Ou você vai só? Eu já falo e eu já falo aqui. Tá bom, então. Vamos lá. Ela... Eu pratico? Eu pratico? Tô praticas... Tu praticas? Vós praticas? Vós praticas? Ela pratica? Ela pratica? Você pratica Nós outros praticamos Vós outros praticais Eles e elas E vocês Praticam Ok, Ana Ana Alice Muito bem, Jadson Ana Alice Oi Vamos lá Você vai só ou eu falo e você repete Você fala e eu repito Ok Eu pratico Eu pratico Tu praticas Tu praticas Vós praticas Vós praticas Ela pratica Ela pratica Ela pratica Você pratica Nós outros praticamos Vós outros praticais E eles e elas Elas e elas E vocês E vocês E vocês Praticam 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 Certo, agora Ana Laura Quer ir Ana Laura Então vamos lá Eu pratico Eu pratico Eu pratico Eu pratico Tu praticas Tu praticas Vós praticas Vós praticas Vós praticas E elas E elas E elas E elas E elas E elas E vocês E vocês E vocês Praticam 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 Ok Vamos pra outra pessoa Será que tem mais outra? Acho que não tem mais não Acho que Ana Laura É a última da lista Aqui Deixa eu olhar aqui Vamos lá então Ok Todo mundo já copiou Vamos aqui pra próxima Vocês vão terminar aqui De colocar os Os esportes El voleibol La ginásia El tênis El patinaje E el balomano Escreve aí Essas frases El tênis El tênis Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ana Cecília. Ana Cecília, você vai só ou vai repetindo? Tchau, patinagem. Patinagem. Ginásia. Muito bem. Jardisson. Oi. Você vai só ou vai acompanhando? Eu vou só. Então vai lá. É o Palomano. É o Patinagem. Patinagem. É o Patinagem. É o Tênis. Dinárzea. 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 Muito bem. Parabéns, viu? Tá? Muito bom. Aí vamos agora para a Ana Lice. Ana Lice. Oi. Vai só ou vai acompanhando? Vai acompanhando. Vai acompanhando. Vamos lá. É o Balomano. É o Balomano. É o Patinagem. É o Patinagem. É o Tênis. É o Tênis. É o Tênis. Só um minuto. É o Voleibol. É o Voleibol. Muito bem. Parabéns. É. Agora vem a Ana Laura. Ana Laura. Quer ir, Ana Laura? Você vai ir sozinha ou vai acompanhando? Acompanhando. Então vamos lá. É o Tênis. É o Tênis. É. La Ginásia. La Ginásia. É o Voleibol. É o Voleibol. É. É o Balomano. É o Balomano. É o Balomano. 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 Muito bem. E El Patinaje. É o Patinaje. Muito bem. Aí vamos lá. Continuando. É. Oi. Hoje é uma casa até 5 horas, né? Não. Até 4 e 50. Se não, você ainda não me chamou. Ah, Isadora. Desculpa, Isadora. Passei direto. Eu sabia que estava faltando uma pessoa. Ai, meu Deus. É porque... Vamos lá. Isadora. É o Tênis. 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 futebol para todo mundo certo lá lá ginásia muito bem na ginásia ginástica muito bem ginástica é o tênis o tênis viu aqui aquele esporte de tênis viu é é o patinar e é patinação a patinação é o balomano esse é o mais difícil o rock não é o balomano é handebol o handebol handebol viu tá certo aí ó vocês vão fazer esse quadro aqui de contrações e eu vou explicar já já pode começar a fazer é desse jeito que tá aí é desse jeito do quadro você faz aí do jeito que tá o quadro viu ó 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 Quando terminar, me avisa. 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 Me avisa. Quando terminar, me avisa. Quando terminar, me avisa. Quando terminar, me avisa. Isadora. Lê aqui comigo, Isadora. Sim. Pablo vai a la playa. Pablo vai a la playa. Ela também vai ao clube. Vai ao clube. Luiz participou. Luiz participou. De las olimpíadas. De las olimpíadas. De las olimpíadas. Você também participou del torneio de futebol. Ok, vamos lá, Ana Cecília. Você vai sozinha ou vai acompanhada? Vamos lá. Pabllo vai à la playa. Ele também vai ao clube. Luiz participou de las Olimpíadas. De la escuela. Ela também participou do torneio de futebol. Muito bom. Vamos aqui para outra. Jarvisson. Você vai só ou vai acompanhado? Vou só. Vai aí. Eu também participou do torneio de futebol. Muito bem. Muito bem. Vamos, Ana. Eu acho que é a Annalise agora. Annalise. Vamos aí. Você vai só ou vai acompanhada? Acompanhada. Pabllo vai à la playa. Pabllo vai à la playa. Ele também vai ao clube. Ele também vai ao clube. Luiz participou de las Olimpíadas. Luiz participou de las Olimpíadas. De la escuela. De la escuela. Ela também participou. Ela também participou. Del torneio de futebol. Del torneio de futebol. Ok, Ana Laura. Você quer ir, Ana Laura? Sim. Vamos lá. Aê. Pabllo vai à la playa. Pabllo vai à la playa. Ele também. Vai também. Vai ao clube. Vai ao clube. Luiz participou. Luiz participou. De las Olimpíadas. De las Olimpíadas. De la escuela. De la escuela. Ela também. Ele também. Participou. Participou. Del torneio. Del torneio. De futebol. De futebol. Muito bem. Agora vamos aqui. Tem aqui esses exercícios. mais. Aí vocês vão copiar esse texto. Com as perguntas e respostas. Viu? Vocês vão aqui. Vocês vão copiar esse texto aí. Aí já tem as perguntas. E já tem a resposta. Já tem a pergunta e a resposta. Viu? É esse texto aqui. Isso aqui é um H. Isso aqui é um H. Viu? H maiúsculo. Faça o seu H maiúsculo. Oi. É esse domingo. Certo? Entendido ou não? Ok. 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 Você vai copiar esse texto. E vai copiar as perguntas e a resposta que está embaixo. Sim. Ok. Estou copiar agora? Ok. Eu vou mandar as notas do teste amanhã para a dona Daísa. Aí ela vai ligar para seus pais e vai dizer as notas. Tá certo? Você já sabe as minhas notas? Não. Eu não sei a nota de ninguém que eu vou tirar hoje à noite. Professor, lembrando, eu ainda tenho um ponto a mais, viu? Quem é que está falando? Eu, Samuel. Ah, é. O secretário, é. De todas as aulas. O secretário. Todo mundo participa de todas as aulas. Então, por isso mesmo, aí nós ganhamos um ponto a mais, né? Por quê? Se é obrigação. Não. Eu vou pensar no seu caso. Eu não posso tirar um 8, se não, minha mãe tira o meu tablet de mim. Ih, é. É, ela é assim. Ela não permite um 8. É só 9 e 10. Hum. Mas eu tenho certeza que você tirou nota boa. Aí tu tem um tablet, tu assiste a aula por um tablet, e é? Não, eu assisto a aula lá na dela. Porque eu tenho um tablet com as duas ou na aula, e ele ficava assim, então, então, eu falava dele. E é? Aí eu estou assistindo pra minha mãe, eu gostaria de aula, eu falava no meu tablet. Certo. 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 E aí o tablet ficava esquentando a tela? É. Qual é a marca do tablet? Toda vez. É... Multilete. Ah, é. Às vezes é. Aí eu sou o amor, ele sou a praia, e o meu Google chama de aula mesmo. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Amém. 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 Tá só passar o banho? Pode, vá. Depois volto que vai ali, viu? O que é isso? Ok, agora faça as perguntas e responda. O que é isso? A gente vai ler depois, se der tempo, a gente vai ler uma página de um site da Argentina, viu? É, vai ler na sexta-feira. Se der tempo, ler na sexta. Se não der, a gente vai ler, vocês vão ler sozinhos em casa. Tá bom. Tá bom? Eu postei lá, tá lá. Eu postei a semana passada, porque tem muita gente que não viajou, tava sem fazer nada. Aí eu disse, não, eu vou pegar essas pessoas pra fazer os exercícios, né? Samuel, lê o texto aí pra mim, por favor. Que dia és em el texto? Domingo. Responde como tá na resposta. É domingo. Aonde vão os filhos? Os filhos vão ao clube. Quem vai praticar a natação? Alejandro vai praticar a natação. Quem vai praticar o futebol? O Pablo vai praticar o futebol. E tu, qual é o esporte preferido? O esporte preferido é... 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 Não. Acho que não tem aí. É o que? É jiu-jitsu. É... É o jiu-jitsu. É o jiu-jitsu. É igualzinho. Muito bem. E é? Ah, tá. Guilherme já terminou? Ainda não. Eu vou acabando. Certo. 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 Não entendi não, Isadora. Certo. 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 É Guilherme, desliga aí teu microfone que tá atrapalhando aqui. Fale de novo. Certo. Eu estou perto, tem prazer. Tá certo. Pronto. Agora entendi. Porque o cachorro de Guilherme, na hora que tu tá falando toda vez, o cachorro dele tava atrapalhando. Jadson, terminasse? Eu nasci, Vaparita. Isso, eu nasci. Ok. Agora eu vou fazer. Annalise, terminasse? Quase. Ok. Ana Cecília, terminasse? Ah, tá certo. Então eu vou esperar. Já. Pronto. ificar... Ok, vamos Annalise Annalise Vamos lá Você vai sozinha ou vai acompanhando? Então vamos lá Hoje é domingo Hoje é domingo Alejandro e Pablo Vão ao clube Alejandro vai praticar A natação Pablo vai praticar El futebol Eu vou fazer a pergunta e você responde o que está em vermelho Que dia é no texto? É domingo Onde vão os meninos? Os meninos vão ao clube Quem vai praticar a natação? Alejandro vai praticar a natação Quem vai praticar o futebol? Pablo vai praticar o futebol E tu, qual é o esporte preferido? El voleibol El voleibol Perfeito Vamos lá É a próxima pessoa É Isadote É Guilherme Guilherme Depois é Isadora Vai Isadora Vamos lá Isadora Sim, mas é Isadora Ah, então chega Guilherme Vai Guilherme Vai Guilherme Não, 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 não Oi, é domingo Ah, oi, é domingo É, Alejandro e Pablo vim ao... Pessoal, eu vou sair que você já está descarregando Tá certo Tchau 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 Isadora Pablo vai praticar o futebol Que dia é em el texto? É domingo A donde vão os meninos? Os meninos vão ao clube Quem vai praticar a natação? Alejandro vai praticar a natação Quem vai praticar o futebol? Pablo vai praticar o futebol E tu? Qual é o teu esporte preferido? Futebol Ok, é o futebol Ok, todo mundo já terminou? Terminou? Sim Jadson vai querer ler, Jadson? Sim Lê aí Você quer ir acompanhando ou vai sozinho? Vou ir acompanhando Então vamos lá Oi, é domingo Oi, é domingo Alejandro e Pablo Pabllo Vão ao clube Vão ao clube Vão ao clube Vão ao clube Alejandro vai praticar Alejandro vai praticar La natação La natação Pablo vai praticar Pablo vai praticar El futebol El futebol Que dia é em el texto? Que dia é? Não Aí você responde a parte vermelha Eu vou fazer a pergunta e você responde que está em vermelho Que dia é em el texto? El domingo Onde vão os niños? Os niños vão ao clube Vão ao clube Vão ao clube Vão ao clube? Vão ao clube? Vão ao clube? Vão ao clube É o futebol E tu? Qual é o esporte preferido? É o futebol É o futebol Perfeito Quem mais quer ir? Quem mais quer ir? Annalise terminasse Ana Laura Tá certo Eu estou gravando Depois você vê lá no Youtube É... É... Ana Laura quer ir? Certo Ana Laura quer ir? Ana Cecília quer ir? Quer ir? Quer Então lê aí pra mim Ok Ana Laura Hoje é domingo Hoje é domingo Alejandro e Pablo vão ao clube Alejandro vai praticar a natação Pabllo vai a praticar o futebol Pabllo vai a praticar o futebol E quem? ock quem vai a praticar o futebol? E tu, qual é o esporte preferido? Lá, natación Tem que botar o lá, viu? Certo? Aí aqui eu vou pegar Vou dar uma pausinha aqui no vídeo Certo, aí Aí você vai ver lá em cima Página 12.com.ar A R é Argentina BR é Brasil Olha, aí Vocês estão vendo aí o texto Estão vendo aí a Deitado aqui, é o menino Aí aqui, ó Apesar del conflito O que quer dizer? Apesar del conflito Do conflito É o Colégio Nacional de Buenos Aires Retomou as classes presenciales Muito bem Aí aqui tem um monte de texto Que a gente pode muito bem Ler e ver e compreender O Colégio Nacional de Buenos Aires Começou a dictar classes presenciales A partir de este lunes A partir de este lunes Muito bem A partir de lunes Lunes é quarta-feira Lunes é quarta-feira Em médio de uma ida e voeta Em meio de uma De quem? De padres e madres De... E... E... A... Tchau.